Essa é uma das vitaminas mais importantes para o ser humano, por exemplo, paciente que fez bariátrica para emagrecer, paciente que teve gastrite atrófica, não adianta essa pessoa comer alimentos ricos em B12, claro você vai ter que comer os alimentos, mas a B12 que está ali não vai ser absorvida, não vai ser digerida, porque essas pessoas não tem aquela célula lá do estômago funcionante, que célula é essa? A mesma célula que produz o ácido clorídrico é a mesma célula que produz o fator intrínseco, que faz com que a vitamina B12 seja absorvida, e a pessoa que fez bariátrica, pior ainda, então não adianta você dar a vitamina B12 oral para essas pessoas, você vai estar jogando seu dinheiro fora, ela não vai absorver, não adianta você comprar um alimento rico em vitamina B12 para esses pacientes, eles não vão absorver. Como que se faz com esses pacientes? Você vai usar a vitamina B12 preferencialmente na forma de metilcobalamina sublingual, ou você vai aplicar isso em do venoso, ou na veia, ou intramuscular, aí sim essa pessoa vai melhorar o quadro de deficiência de B12. Se o exame está mostrando que essa pessoa está deficiente de B12, ela já está deficiente há muito tempo, ela já pode ter até problemas relacionados a B12, porque o que você mede no sangue não é aquilo que realmente está acontecendo dentro do tecido, dentro da célula. E a vitamina B12 participa de todos os processos metabólicos dos nossos neurônios, todos os neurônios, todos os neurônios, todas as junções dos neurônios, axônios, dependem da vitamina B12. A vitamina B12 é barata e ela não é tóxica, ou seja, para intoxicar uma pessoa com vitamina B12, você tem que dar muito, uma quantidade muito grande. Não é o caso aqui. Todos esses procedimentos, usando as vitaminas e os minerais e muitos outros procedimentos terapêuticos naturais, você aprende fazendo um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Uma escola que se preocupa em formar profissionais na área da saúde natural, de tratamentos naturais, terapias complementares alternativas. Você não vai usar somente vitaminas, minerais, você vai usar uma gama de terapias complementares para você cuidar do seu cliente e paciente, para você melhorar as condições de saúde do seu cliente e paciente. Pessoas cuja saúde já está debilitada, essas pessoas precisam de um tratamento especial. Você aprende no curso de naturopatia a lidar com esse tipo de paciente. O curso de naturopatia tem duração de dois anos. Nesses dois anos você vai aprender mais de 20 disciplinas alternativas, de 20 terapias alternativas dentro do curso. As aulas são online, você não precisa sair da sua casa. As aulas são ao vivo, no momento que você está assistindo a aula, é o momento que a aula está sendo transmitida. E o quadro de professores da indústria da saúde Brasil é um dos melhores do Brasil no que se diz respeito a terapias complementares alternativas. Esse curso é um curso de extensão acadêmica, você não precisa ter graduação para você fazer esse curso. Mas se você já tem uma graduação na área da saúde, qualquer que seja a área da saúde que você trabalha, é muito bom para você agregar conhecimento e colocar mais uma profissão aí no seu currículo acadêmico. Para você que já tem uma graduação, a gente tem a titulação de doutorado em naturopatia. Venha fazer parte do quadro de alunos da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Não deixe para amanhã, faça sua matrícula, comece o seu curso, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que também é o WhatsApp, você pode passar uma mensagem no WhatsApp, fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso. Para daqui a dois anos, você já ter aí o seu certificado, certificado emitido por uma faculdade de nível superior, e começar aí os seus trabalhos ajudando as pessoas a recuperar a sua saúde, ajudando as pessoas a prevenir as doenças, que é uma das coisas mais importantes. Não perca tempo, faça logo a sua inscrição e comece o seu curso o quanto antes.